Adri, acorda meu amor Não, não, vai, vai, apaga a luz, vai, 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 vai Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, vai, vai, vai O que foi, o que foi menina? O que foi? Toda vez me acorda assustando, toda, toda vez Eu me assusto, me aviso Ai, agora eu vou fazer o que minha filha? Eu vou fazer o que? Vai, eu vou ligar Agora tá bom, calmo Tá, depois de um susto desse, né? Então tá bem, não tô tão assim não, hoje não Hoje eu acordei de levezinha É, aham E bom dia! A gente tá aqui, olha Deram alguma, toma Ó, olha Eita, eita A rabiã, olha Tá agitação de Jana ali Tá bem aqui, né, bem? Aí tá ali, olha Lavando esse pratinho Bom dia Eita, ela aproveita, vê Olha Toma Olha Adriele tentando colocar Arrasou, olha O bicho já colocou Branca, que segredo é esse Branca? Quem fez eu entrar na piscina E molhar meu cabelo E mexer na minha maquiagem Estamos na piscina Gente, de 8 horas Vai sair O Andriele pergunta Se o meu tio Carlinhos Gente, então vamos lá Que tá muito pouco Pra eu bater os meus 200 mil inscritos Eu tô muito feliz Então vamos lá Gente, o meu vídeo Com o tio Carlinhos Eu entrevistando ele Lá no meu canal Vamos lá Clique no link Ok, também? Pra vocês assistirem E eu ganhei a minha plaquinha Gigante, 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 gigante Gigantesco Ou eu quero outro brinquedo Que brinquedo você é? Uma galinha E o que essa galinha faz demais? Ela Ela caga De verdade? O Pio Velhinha já deu um agora O Pio Velhinha não deu um? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir uma noite Que eu fui abrir uma noite Que eu fui abrir uma noite Vou jogar Que eu fui abrir uma noite Que eu fui abrir uma noite Que eu fui abrir uma noite